Ei, Chará! Ei, Chará! Ei, Chará! Olha, essa é a história de um menino que tinha um amigo que voava e Jorge se chamava Ninguém acreditava no menino que não voava quando ele dizia que tinha um amigo que falava, brincava e até voava Todo mundo dele caçoava, um dia Jorge soube de tudo e voou para toda a gente ver O espanhol foi geral e o menino que não voava, feliz da vida, gritava Voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa! Voa, Jorge! Voa! Voa, Jorge! 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 Voa! Voa, Jorge! 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 Voa! Voa bem alto, Jorge! Traz uma estrela pra mim Voa bem alto, Jorge! Traz uma estrela pra mim Jorge, amigo meu! Meu amigo Jorge! Jorge, amigo anjo! Anjo, amigo Jorge! Voa bem alto, Jorge! Traz uma estrela pra mim Voa bem alto, Jorge! Traz uma estrela pra mim Jorge, amigo meu! Meu amigo Jorge! Jorge! Voa bem alto, Jorge! Voa bem alto, Jorge! Voa, Jorge! Jorge voa! Boa, hoje, 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 boa Hoje, boa Boa, hoje, boa Boa, hoje, boa, hoje Boooa, hoje Boa, hoje, hoje, domingo GORGY Boa, hoje, hoje, hoje detective Boa, hoje, hoje, JORGY Boa, hoje, hoje, JORGY Deographes mais trela Boa, hoje, Jorge Deographes mais trela Jorge, meu amigo, anjo, meu amigo, Jorge Jorge, meu amigo, anjo, anjo, meu amigo, Jorge